Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho! Respeita, DJ Rapido 16! Você está no clube da 17? Aê, meu coiote do fluxo, porra! É ele que tá lançando só as pedrada, caralho! Não é só pra isso! Você não não per surface, isso não me faz! Você tá no clube da rainha? Mol rigoroso Jardim Paulo Você está no clube daquela rua?! Se você não está emaintedro no final, deixa-lo lá no final Moodle Vai, 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 senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimau O piranha, o piranha, pode sentar, pode sentar O piranha, o piranha, pode sentar, pode sentar Já foi batendo na tela, ela quer toda O piranha, o piranha, posso sentar, pode sentar Eu vou não acreditarim Essa aqui uma griféz vai pra todas as novinhas Você tá nem mexer com caralho Eu sou um servidor Eu sou um servidor Eu vou não acreditarim Eu sou um servidor Eu vou não acreditarim Eu vou não acreditarim Eu vou não acreditarim Você tá nem mexer com Vai, 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 senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Kukumau Ô piranha, ô piranha, pode sentar, pode sentar 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 Ô piranha, ô piranha, pode sentar Ô piranha, ô piranha, pode sentar Ô piranha, ô piranha, pode sentar, 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 pode sentar Date, 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 date